Olá, boa tarde e bem-vindos à nossa meditação do domingo, hoje dia 8 de agosto. E eu gostaria de ler em Hebreus, capítulo 5, verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Estamos meditando então aqui na nossa igreja, na Igreja Batista da Costa Basca, aqui no litoral do sudoeste da França. Estamos meditando sobre a importância de crescermos no conhecimento da graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E esse texto de Hebreus está falando de duas coisas muito importantes. Primeiro, é a palavra experiência e, segundo, a palavra justiça. Por que precisamos crescer? Precisamos crescer para podermos sermos pessoas experientes. Aptas seria a tradução aqui também. Essa palavra experiente aqui também é a palavra apto, é ser apto. estar pronto para fazer alguma coisa, para servir, para ser alguém. E a segunda palavra aqui é a justiça, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma forma correta de andar. Deus anda de uma certa forma. Deus caminha de uma certa forma. Deus existe e Deus é daquela forma, da mesma forma. E para você, então, poder ser experiente, você precisa caminhar desta forma. Como você caminha como Deus caminha? Conhecendo o Senhor. E muita gente pode dizer, ah, mas eu conheço o Senhor. Mas Jesus nos diz buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E muitas das vezes você vai ser perseguido por causa da justiça de Deus. Porque você aderiu à justiça de Deus, você vai ser perseguido. E a vida cristã não é uma vida assim que você vive sozinho no seu canto. É uma vida que você vive com o outro. Você cresce quando você conhece a palavra de Deus. Você cresce quando você conversa com Deus. E nós chamamos isso de oração. Você cresce quando você tem comunhão com o outro. Uma expressão que fala bem da igreja no Novo Testamento é a expressão uns aos outros. Vocês possam se amar uns aos outros. Orar uns pelos outros. Suportar uns aos outros. Então, eu te suporto, você me suporta. Isso é igreja. Você não pode ser um elétron livre por aí. Perdido por aí, sozinho. Cristão, mas sozinho. A igreja é um, dois, três. Lá onde estiver dois ou três em mim, eu estarei no meio deles. Você está com outro irmão e mais um outro irmão, uma irmã. Aí está o Senhor. Crescer no conhecimento de Deus, crescendo na palavra, crescendo na comunhão um com o outro, você vai aprender a conhecer a Deus. E você vai crescer. A gente ama as nossas... Eu tenho duas filhas maravilhosas. Quando eram pequenas, a gente dizia, ah, que gracinha, tão bonitinha. Nhanhanhan. Mas a gente quer que as nossas filhas, nossas filhas, cresçam. É normal que cresçam. Uma criança que não cresce, que come comidinha, papinha a vida toda, não é normal. Crente que não cresce também não é normal. Nós precisamos crescer. Quem se alimenta só de leite ainda é criança. Pedro, na sua primeira epístola, diz que é importante que os irmãos e as irmãs bebam leite para crescer. Mas bebam só no início. Você não pode passar a vida toda só bebendo leite. Seu corpo precisa de outros alimentos, de outras vitaminas. Precisa de proteínas, de muitas outras coisas que você vai encontrar em outros alimentos. Uma alimentação equilibrada, não é mesmo? O cristão precisa de uma alimentação equilibrada para poder crescer. Para ser experiente, apto. Para que ele conheça determinadas verdades que precisam ser conhecidas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muito interessante perceber que, hoje em dia, as pessoas pensam que o simples fato de ter um nome cristão basta para entrar no céu. Só entra no céu quem nasce do alto. Só entra no céu quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Não é o fato de nascer numa família, de nascer num lar cristão, como tem gente que diz, eu nasci num berço evangélico. Não sei de onde que tiraram esse tal de berço evangélico. Não existe berço evangélico. Você precisa nascer de Deus. Nascer do alto. E quando você nasce do alto, você tem um grande desejo de falar com Deus. Um grande desejo de falar com seu irmão. Você conhece a Deus, conhece o seu irmão e a sua irmã. Você vive em comunhão com Deus, você vive em comunhão com seu irmão e com a sua irmã. Não tem como você dizer, eu amo a Deus e não amar o seu irmão. É o João que nos diz. A pessoa que diz isso é mentirosa. Nós amamos a Deus e amamos os outros. Nós temos comunhão com Deus, temos comunhão com os outros. E assim você vai crescer. E vai ser uma pessoa experiente. E quem é experiente, é apto a fazer a obra de Deus. E na verdade, a obra de Deus consiste em ser. Quando você é, você está fazendo a obra de Deus. Agora, não adianta você fazer um monte de coisa para Deus. Deus não precisa que você faça nada para Ele. Você faz um monte de coisa para Deus, mas você não é de Deus. Porque quando você é de Deus, a sua vida já está fazendo muita coisa para Deus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.